E aí, como é que você tá? Eu tô em paz, graças a Deus. Como é que foi aí a sua virada de ano? Como é que foi o seu Natal? Tudo bem? Eu desejei que você tenha prosperidade, que seja um ano aí que você corra atrás e conquiste todos os seus sonhos. Nem que não conquiste todos, mas vamos correr atrás. Mas desisti nunca, jamais, não é mesmo? Gente, hoje eu vou gravar pra vocês aqui um pós-química, qual tratamento que eu faço e eu vou falar especificamente pra você desse produtinho aqui, ó. Não tem como eu não deixar aqui uma resenha pra vocês falando um pouquinho aqui das minhas considerações desse produtinho que é maravilhoso, gente. Tô falando aqui de coração puro pra você aí que usa algum tipo de química em seu cabelo. Vou deixar as minhas considerações enquanto eu vou fazer o tratamento aqui com ele hoje, meu cabelo. Eu não gravei pra vocês, não soltei aqui no canal, mas eu fiz de novo, ó, o retoque da progressiva no cabelo, dá pra ver. Eu já lavei uma vez, já apliquei o neutro químico uma vez e vou aplicar novamente aqui com vocês pra eu falar mais um pouco dele, desse produtinho. Pronto, gente. Eu apliquei a progressiva ontem, o alinhamento capilar, progressiva, alinhamento capilar, não sei como é que você chama aí. E lavei imediatamente, porque eu não gosto do cheiro que fica no cabelo, porque fica sempre um pouco de produto. Do alinhamento capilar que eu faço, eu deixo um pouco de produto e prancho com o produto ainda no cabelo. Então, não fica cheiro bom, eu não gosto. Lavei, tá vendo? Como ele fica lisinho, tá sem nenhuma fonte de calor aqui, dá pra você ver. E eu não consegui aplicar direto. Porque, gente, aqui tá um calor danado, aqui tá muito calor. Eu apliquei no horário de sol quente, calor danado. Então, não apliquei dentro. Mas, mesmo assim, eu achei que alisou bem. Ficou bem lisinho, tá vendo? Ficou lisinho. Agora, eu vou fazer o tratamento. Vou estar utilizando esse shampoo aqui pra lavar o cabelo. Dessa vez, eu vou utilizar esse shampoo da Lola. Aí, eu vou ali lavar e volto aqui com o resultado pra você. Esse é o shampoo pra cabelos mais fortes e resistentes da Lola. Ele tem ação reparadora e regeneradora, melhora a densidade e a resistência do cabelo. Ele é indicado pra cabelos finos e com problemas com queda. Pronto, gente. Lavei o cabelo. Agora, eu vou aplicar o neutra químico. Me apaixonei mesmo por esse produto aqui. Então, gente, o que é que esse produto faz? Ele equilibra aí o pH dos fios e do couro cabeludo nesse pós-processo químico que a gente faz aí no cabelo. Fonte de calor, muito forte. Além disso, ele vai eliminar aquele cheiro que fica no pós-progressivo, quando o cabelo tá molhado. Que fica aquele cheiro desagradável, justamente por causa do excesso de fonte de calor do produto em si. Então, ele fica um cheiro desagradável. E esse produtinho aqui, ó, vai te ajudar muito, muito mesmo. O neutra químico auxilia na prevenção de danos causados com processos químicos nos cabelos e no couro cabeludo. Quando ocorre o desequilíbrio do pH para extremamente ácido ou extremamente salcalino, os danos são constantes, levando a porosidade, ressecamento e quebra dos fios. O neutra químico age depositando ativos que auxilia no equilíbrio do pH dos fios e do couro cabeludo na redução do ressecamento e mau cheiro em cabelos molhados. Então, eu amo esse produto, porque realmente tudo que ele faz, tudo que ele fala aqui, ele cumpre. Então, eu vou aplicar o produto aqui, ó, no cabelo todo. Ele é assim, ó, azulzinho. Tá vendo? Uma boa quantidade, não precisa passar tal, porque eu já usei ontem. Vou usar hoje de novo. Tô gravando aqui pra vocês. E aí, gente, quando você começar a usar esse produtinho aqui, você vai notar a diminuição da quebra do seu cabelo. Você vai conseguir eliminar aí os odores que fica aí pós-química. Você vai notar realmente que isso está acontecendo no seu cabelo. E ele vai melhorar muito mesmo aí o resultado final do seu cabelo com o tempo. Todas as pessoas que eu vi utilizando esse produto. A gente consegue perceber significativamente uma melhora do cabelo. Você vai ver aqui o meu cabelo. O meu cabelo, eu notei depois que eu comprei esse produto. Meu cabelo ficou com mais volume. Realmente, a química, ele dura mais no cabelo. Você consegue perceber o efeito da química que você aplicou no cabelo. Você consegue perceber, ó. Ele tem um cheirinho bastante agradável. O cheiro não é ruim, não. Tá vendo? Realmente, é um produto que vale muito a pena usar. Eu vi muitas pessoas falando desse produto aqui na internet. Muitas influenciadoras aí. Que falam desse produto. Porque ele realmente vale muito a pena. Então, você aplica aqui no cabelo todo. Enluva e aguarda o tempo de pausa de 15 minutinhos. E é isso que eu vou fazer aqui. Vou enluvar, aguardar o tempo de pausa. E vou vir com uma máscara de nutrição. Hidratação. Ela funciona também como uma hidronutrição. Porque meu cabelo está seco, né? Devido a ser essa chapinha, fonte de calor em excesso que eu fiz ontem. O cabelo está bastante seco. Mais seco do que o que ele é. Porque meu cabelo já é bastante seco. Absorve bem, ó. No cabelo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Retirei o meu taquimic aqui. E agora eu vou estar utilizando uma máscara. Só porque eu quero mesmo estar utilizando a máscara. Porque eu estou achando que meu cabelo está seco. Mas, às vezes, nem precisa. Estou fazendo nenhum outro tipo de tratamento. Depois de utilizar esse produto, não. Vou usar essa máscara aqui. Gente, essa máscara é maravilhosa. Muito boa mesmo. No cabelo. Se ela ficou muito bem com ela. É tipo assim. Perfeita. Quando o seu cabelo estiver bastante seco. E precisando de cuidados. Não precisa usar muito. Vou usar essa aqui no cabelo todo. É suficiente. Pronto. Vou aguardar aqui o tempinho de pausa. E já vou vir com o cabelo seco, naturalmente. Sem fonte de calor. Para eu mostrar para você como que está meu cabelo. E o resultado do tratamento de hoje. Utilizando esse neutraquimic. Voltando aqui, gente. Com o cabelo seco. Ó. Que brilho incrível que deixa no cabelo. Ele dá um aspecto melhor no cabelo. Não foi só neutraquimic. Mas, o tratamento que eu fiz. Foi que me ajudou bastante. Tá vendo? Eu tenho bastante frizz. Dá para ver, né? Passei aquela máscara matizadora. Só aqui na frente. Tentar cobrir os brancos. Mas, não cobriu. Eu só passei aqui na frente. Por cima da outra máscara que eu tinha passado. Então, só sujou mesmo aqui. Meu couro cabeludo, né? Mas, mais nada. Ela não se viu. Aqui, hoje. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo? O cabelo dá para ver bastante. Seco ainda as pontas. Meu cabelo tem bastante facilidade de ressecar. De ficar seco as pontas. Mas, fica legal. Tá vendo? Dá um aspecto de cabelo mais cheio. Pelo menos aí no primeiro dia de lavagem. Tá vendo? As pontas ainda estão bastante secas ainda. Mas, vamos continuar aí os tratamentos. Porque o meu cabelo é crespo mesmo. É o crespo 4A, 4B. E é o cabelo mais seco e mais difícil de cuidar. Tá bom? Mas, esse foi o resultado. Eu gostei demais de estar usando esse Neutra Clinic. E eu uso sempre. E a você que tá me acompanhando até aqui. Muito obrigada por estar aqui comigo. Mais um ano aí que se passou. Muita gente eu tenho conhecido já. Que vem de longas datas aí comentando os meus vídeos. Valeu? Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.